Eu falei que independentemente dos nossos problemas A gente manda a fuck de velho e velho Sexta pra sábado Minha louca vida é louca Desvenda que eu misturei Tu já sabe Sexta confinamento Minha louca vida é louca Nós hoje vamos contra a lei Não vou falar muito Sexta pra sábado Minha louca vida é louca Desvenda que eu misturei Tu já sabe Sexta confinamento Minha louca vida é louca Nós hoje vamos contra a lei Não vou falar muito Nessa cara limpa Não precisa de pão mágico O falão de mim nem sempre a mim até tanto o fato Não preciso de pinto Sozinho todos do que há Quero dizer que eu tô Uma chamam com outras gato Até que gosto de boato Bota empresarial de facto Só não te disse qual é fato Meto bebida no pago Salto tipo tom no pago Som tá baixo o meteoro Atividade não faz Sexta pra sábado Minha louca vida é louca Desvenda que eu misturei Tu já sabe Sexta confinamento Minha louca vida é louca Nós hoje vamos contra a lei Não vou falar muito Sexta pra sábado Minha louca vida é louca Desvenda que eu misturei Tu já sabe Sexta confinamento Minha louca vida é louca Nós hoje vamos contra a lei Não vou falar muito Essa cara limpa Não precisa de pão mágico O falam de mim Nem sei pra mim até tanto faz Não preciso de pinto Sozinho Tô desbloqueado Quero dizer que eu tô Sexta pra sábado Minha louca vida é louca Desvenda que eu misturei Tu já sabe Sexta confinamento Minha louca vida é louca Nós hoje vamos contra a lei Não vou falar muito Sexta pra sábado Minha louca vida é louca Desvenda que eu misturei Tu já sabe Sexta confinamento Minha louca vida é louca Nós hoje vamos contra a lei Não vou falar muito Quero dizer que eu tô Minha louca vida é louca Minha louca vida é louca Minha louca advantageê Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto